Blog do Fernando Mello, hoje nós entrevistamos o Diá, liderança do Barro Vermelho. Então, Diá, mediante os itens que permeiam a política local, como as tomadas de decisões, os acordos que são firmados, os desdobramentos que teve envolvendo os seus acordos que foram divulgados na mídia recentemente, o povo quer saber, a indagação do povo, o que motivou a você se mostrar constante, firmando acordo com a situação, depois com o governo, em seguida a reversão desses acordos. Essa é a oportunidade de você falar com os eleitores de Poção de Pedras. Bom, boa noite a todos. Primeiro, quero me desculpar com a população de Poção de Pedras pelas decisões que eu tenho tomado, mas em função dessas decisões, por causa do senhor o doutor Judácio. Eu estava em São Paulo, como todo mundo sabe, eu vivo em São Paulo, quatro patrocinadores, eu venho para a campanha, porque eu gosto. O doutor Judácio começou a me ligar e me induziu a vir a fazer campanha para ele aqui no povoado do Barro Vermelho. Vim, cheguei, me lançou como candidato a vereador dentro do povoado. Mas ao mesmo, em menos de quinze dias, que ele me lançou como candidato, me abandonou. Como se todos sabem, eu estava trabalhando, estava indo muito bem, mas infelizmente o apoio que tinham me prometido não acontecer. Então, o doutor Judácio, para mim hoje, ele é um cara que premedita as coisas, me trouxe para o Barro Vermelho no intuito de fazer campanha contra o vereador Nilton Croá. Certo. Então, você confirma que todos esses acordos aí, a oportunação do ex-prefeito em cima da sua pessoa, tentando se utilizar de má fé, como influência política do seu nome, da sua figura, foi parte de um jogo para lhe lançar contra a figura do vereador Nilton Croá. Confirma? Com certeza. Confirmo isso com toda certeza. O intuito dele é perseguir o vereador Nilton Croá, que está há 20 anos ajudando a nossa comunidade. Nilton Croá tomou uma decisão e ele acha que ele não pode tomar a decisão do que ele pode, mas para mim ele pode, é um cara do bem e que infelizmente ele está tentando sujar a imagem dele no nosso povoado. O Dr. Judas é um cara que é perseguidor, todos sabem, foi prefeito de Poção de Pedra, perseguiu a todos, é um cara que não gosta de pobre, infelizmente, eu descobri isso agora, não gosta de pobre, certo? É um cara que para mim é sacana, ele foi sacana comigo, mais uma vez, pela terceira vez ele me prejudicou. Infelizmente eu estou muito triste com isso, porque eu amo Poção de Pedra, amo minha comunidade e o Dr. Judas está fazendo eu passar por isso hoje. Qual o recado que tu deixou hoje para a comunidade lá do Barro Vermelho? O que você tem a dizer? Quais são as suas considerações? O que eu tenho a dizer para os meus amigos do Barro Vermelho? Meus amigos, abram os olhos, tirem a venda dos olhos como eu tirei nesse momento. Nós do Barro Vermelho, vocês aí que hoje estão apoiando esse opositor, que não tem caráter, vocês estão apoiando a pessoa errada, vocês estão trocando uma pessoa que está dando a cara há 20 anos para bater. E nós batemos dos dois lados na cara dessa pessoa. Então, para finalizar, Diá, hoje você declara veementemente, de livre e espontânea vontade, hoje você está, mais uma vez, abraçado, ombriado, juntamente com o vereador Nilton Croá, ao prefeito Júnior Cascari, ao governo, à situação, à marca deste governo. Falo com toda certeza do mundo, eu nunca falei com tanta certeza na minha vida hoje. Eu voto com o vereador Nilton Croá, e voto com o Júnior Cascari, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha tia, minha família, que puder me ajudar, eu vou conquistar para votar no Júnior Cascari, e isso é de espontânea vontade. Isso é de graça. Eu vou votar para o Júnior Cascari, é de graça. Não quero um centavo ser eu. Eu vou votar porque eu quero votar, porque ele é homem. Não é um sacana aqui nesse daí, que está tentando enganar o povo novamente. Então, Diá, deixando as suas considerações finais, o que lhe motivou a reconhecer a precipitação dessas atitudes, e regressar mais uma vez as conclusões que você tirou em cima da pessoa do ex-prefeito de Judácio? Bom, meu irmão, o que eu percebi no Judácio, esses poucos dias que eu andei com ele, eu comecei a perceber que o Judácio não gosta de pobre. Por que ele não gosta de pobre? Porque ele está usando as pessoas pobres para voltar à prefeitura novamente, para poder ganhar a eleição, e trancar as portas de casa, e chegar na prefeitura, e não dar bom dia nem boa tarde para ninguém, como todos sabem. Entendeu? Eu sou um prejudicado disso. Judácio não fala com ninguém quando está no poder, principalmente antes do poder, todo mundo sabe disso. Então ele está tentando usar o povo pobre novamente para tentar chegar à prefeitura. Então, meu povo, acordem. As coisas não são assim. Judácio, mas esses irmãos dele, são sacanas. Eles querem chegar na prefeitura de novo para humilhar o povo pobre. Para humilhar. Vocês sabem disso, que os irmãos dele humilhou a população de poção de pé durante quatro anos. Então, acordem, gente. Eu sou alguns que fui humilhado. Fui enganado por os judácios novamente. Eu estou aqui, eu sou pobre, sou um pai de família, sou humilde, sou do interior. Eu não precisava estar passando por isso por causa dessa reguíça dele. Então, só isso que eu peço para vocês. Raciocinem. Certo. Diácio, ali então, pela sua participação. Obrigado.